Deixa o Vicardinho falar. Ayrton. Sem dúvida, vocês vejam como é interessante o futebol, né? Nós tivemos, nesse campeonato mesmo, participações e atuações muito melhores do que esse. Vamos lá então, o técnico Vicardinho falando aqui. E não ganhamos. Hoje, tecnicamente, tivemos uma atuação inferior a outros jogos e ganhamos. Futebol é bom porque ele proporciona isso. Você ter oportunidade e às vezes estar com dificuldade no jogo. E a proposta do nosso adversário hoje, era realmente do Guaratinguetá, era de neutralizar a nossa equipe no começo, no primeiro tempo, com os jogadores atrás da linha da bola o tempo todo, e buscar num erro nosso, numa desatenção nossa, um contra-ataque ou uma oportunidade para chegar no gol. E isso foi falado, foi colocado. Mas, infelizmente, nós erramos nesse detalhe duas vezes, né? No primeiro tempo, numa jogada de lateral, onde nós, mais uma vez, acabamos levando um gol de arremesso lateral, porque lá, enquanto o Goiás, o segundo gol também originou de um lateral defensivo do Goiás. E hoje também nós levamos, por falta de atenção nossa, e nós sabíamos disso. E tínhamos dificuldade para jogar, porque o adversário neutralizava o nosso campo, apesar de procurar nos cuidar, ou melhor, treinarmos em outro local, continua sendo irregular, continua não nos ajudando, né? Infelizmente, essa é a realidade. E isso, um campo desse, favorece quem? Quem destrói. É mais fácil, para você dominar, você tem dificuldade. Nós tínhamos dificuldade na criação da jogada, nós tínhamos dificuldade para chegarmos. Tivemos algumas oportunidades, mas fomos surpreendidos com o primeiro gol, num erro nosso. Depois, procuramos mudar a equipe, porque nós não criávamos e não ocupávamos o espaço dentro do campo do adversário. E com a entrada do Luizinho, nós ganhamos isso. Ganhamos movimentação, ganhamos mais competitividade na frente, e empatamos o jogo, viramos o jogo no final do primeiro tempo, por mérito, né? E aí fomos para o intervalo, e eu falei para eles, olha, agora, nós temos que nos postar bem e esperar o adversário, porque ele vai ter que sair. Não adianta a gente querer forçar uma situação. Vamos jogar o nosso jogo, trabalho de bola, roubamos a bola, trabalhando, jogamos, mas com atenção para que a gente possa usufruir do desacerto deles. Eles iam errar, porque eles iam ter que sair, e uma equipe que não tem essa característica, né? Ia errar, e nós íamos ter condições. Mas, infelizmente, com menos de, sei lá quantos minutos, dois minutos de jogo, nós acabamos errando novamente, e num erro nosso, nós proporcionamos um empate para eles. E aí nós tínhamos 40 minutos, 43 minutos, para tentarmos ganhar o jogo, e tínhamos praticamente perdido, né, esses quase 50 minutos, porque tudo aquilo que nós fizemos dos 50 minutos para reverter, nós acabamos entregando novamente, e aí acabamos dando condição ao adversário, na sua proposta de jogo, que era neutralizar a nossa equipe e jogar em contra da área. Fomos, colocamos a equipe um pouco mais à frente, procuramos mudar para jogarmos pelos lados, colocamos mais peso na frente, dentro da área, porque os zagueiros deles já estavam desgastados, e a gente tinha que procurar insistir. Às vezes, até pela ansiedade novamente, e isso foi uma situação que nos atrapalhou, a ansiedade de querer conduzir muito a bola, de querer fazer uma jogada individual, ou um toque a mais, né, ou uma, vamos dizer assim, uma virada de bola, sem você ver o teu companheiro melhor posicionado, nós erramos. E aí, proporcionávamos eles de saída, e nós chegávamos, quando tínhamos oportunidade, não fazíamos os gols, demorávamos para finalizar, finalizávamos em cima da defesa do adversário. Perdemos gols, o rebote do goleiro, uma ou duas vezes, que poderíamos ter empurrado a banco. Mas, enfim, no final, fomos premiados, e eu acho que, eu escutei até de um treinador, o meu primeiro treinador, que foi o Sr. Otacirio Gonçalves, ele disse um dia para mim assim, o bom sempre tem sorte, essa é a lei da vida, quando a sorte, ela aparece, ou você precisa dela, ela só aparece para quem tem competência. E quem não tem, quando precisa da sorte, acaba não ganhando, não faz a diferença. Então, repito as palavras dele, que a competência e a sorte, elas andam lado a lado. Quem busca, quem trabalha, independente dos erros, e nós temos vários, mas temos acertos também, e quando eu disse no início do ano, que ia ser difícil o ano, que nós teríamos jogos difíceis, que ia ser no peito, que a série B é complicada, dentro da nossa realidade, a gente monta uma equipe competitiva, mas a gente sabe que nós temos várias qualidades, mas temos vários defeitos também, eu sei disso, mas nós temos que acreditar. E hoje, a sorte ajudou a competência, por isso que nós ganhamos. Obrigado.